Bom dia, gente. Então, tá passando? Foi, tá. Eu vou falar hoje sobre o sistema de recuperação de informações Busca NIMA. Então, para começar, eu vou dar um pouquinho de contexto sobre o que é o NIMA. Então, o NIMA é o Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da PUC e eles têm como objetivo ser o local de discussões interdisciplinares sobre questões socioambientais, desenvolvem projetos e pesquisas sobre assuntos relacionados a meio ambiente. Então, a ideia do NIMA é que ele seja um polo relacionado a meio ambiente dentro da PUC-Rio. O professor Sérgio, que está aqui, ele é coordenador de pesquisa do NIMA e o pessoal do NIMA trouxe uma boa ideia de um projeto que embasa o meu projeto. Então, a motivação deles é como encontrar pesquisadores da PUC-Rio que trabalham com temas vinculados ao meio ambiente. Então, a ideia é como eu posso saber tudo o que aconteceu ou acontece relacionado a meio ambiente na PUC-Rio, todos os artigos, todos os projetos, todas as pesquisas, tudo relacionado a meio ambiente que aconteceu ou acontece na PUC. E como solução para essa motivação, a gente desenvolveu um sistema de recuperação de informações que identifique tais projetos e trabalhos produzidos por membros da comunidade PUC-Rio, permitindo ao usuário realizar uma busca por palavra-chave. Um sistema de recuperação de informações é um buscador tradicional, onde o usuário pode entrar com uma palavra-chave e, atualmente, assim, no momento, o nosso projeto ele realiza uma busca por palavra-chave, então a gente faz um matching dessa palavra-chave. Então, a gente procura essa palavra pelo nosso banco e, se a gente encontrar exatamente essa palavra, a gente retorna o resultado para o usuário. Falando um pouquinho sobre a arquitetura do projeto, então, a gente tem um usuário e um usuário utiliza um browser qualquer, o browser à escolha dele e o nosso sistema foi desenvolvido na linguagem de programação Python com o micro-framework Flash. O banco de dados que a gente usa é um banco de dados não relacionado chamado Allegro Graph, que eu vou falar a seguir, e a gente conta com três fontes de dados principais distintas. Então, a gente conta com as disciplinas relacionadas ao meio ambiente que ocorrem na PUC, informações de professores e os currículos LATs dos professores. Então, falando um pouquinho agora sobre o Allegro, o Allegro Graph é um banco de dados não relacional e a gente utiliza ele porque não foi estabelecido uma modelagem esquemática a priori, por essa questão de ser, de a gente ter fontes de dados distintas. Então, a gente não fez uma modelagem esquemática a priori. E também, a questão de usar o banco de dados não relacional é porque a gente pode estudar um tema que vai um pouquinho além da graduação. Então, na verdade, a gente estuda o banco de dados não relacional um pouquinho, tem algumas matérias que tratam sobre o banco de dados não relacional, mas a gente fala mais sobre o banco de dados relacional. E, na verdade, é um objeto de estudo também da pesquisa que a gente pode seguir, meio que em paralelo, de por que a gente teria que desenvolver um sistema de recuperação de informações em um banco de dados não relacional, por que a gente não pode usar um relacional. Então, é um paralelo que a gente consegue fazer também com esse projeto, é um tema de pesquisa também. Então, falando de novo sobre o Allegro Graph, ele é um armazenador de triplas RDF, eu vou explicar daqui a pouco o que é o RDF. E, nessa imagem aqui, a gente consegue ver a versão WebView do Allegro. A gente está vendo que a gente tem quatro repositórios e esses repositórios são as pontes que eu já tinha comentado, as disciplinas da PUC relacionadas ao meio ambiente, as matrículas, a gente chamou de matrícula, mas são as informações dos professores, como seus departamentos, seus sites pessoais. E a gente tem dois repositórios de Lattes. Essa questão da gente ter que ter dois repositórios é porque essa versão do Allegro que a gente usa é uma versão free, então a gente tem uma limitação de cinco milhões de triplas por repositório. Então, quando a gente fez a inserção dos Lattes dos professores, a gente recebeu esse limite, então a gente teve que criar dois repositórios. Um componente do Allegro que facilita a visualização desses quatro repositórios como um só se chama Federação, isso é muito legal do Allegro. A nossa aplicação Python consegue ver os quatro repositórios como se fossem um só. O AllegroGraph usa a linguagem de consulta Sparkle, que é baseada no SQL, mas é um pouquinho diferente de SQL. E também um ótimo componente é que a gente pode criar índices free text. Então, a gente pode fazer indexação por texto e isso otimiza nossas buscas, porque os usuários fazem busca por texto. Então, a gente indexa o nosso banco de dados a partir dos objetos das triplas, etc. Então, comentando de novo sobre as fontes de dados que a gente tem no nosso banco, a gente tem os currículos Lattes dos professores, informações dos professores e disciplinas da PUC-Rio relacionadas ao meio ambiente. Os currículos Lattes e as informações dos professores são fornecidos para a gente por um funcionário da CCPA, que se chama Tomás, que é conhecido do professor Sérgio. Então, ele tem uma maior facilidade de conseguir esses currículos Lattes porque ele é funcionário da PUC, funcionário da CCPA. Se a gente fosse levantar na mão todos os currículos dos professores, a gente teria uma dificuldade porque o site do CNPq pede um CAPTCHA, então teria que ficar passando pelo CAPTCHA toda vez. E os funcionários da CCPA, o Tomás, consegue não passar pelo CAPTCHA, não precisa. E as disciplinas relacionadas ao meio ambiente foram levantadas por estagiários do NIMA, estagiárias do NIMA. Eles ajudaram a gente nesse sentido. A questão com essas disciplinas é que, para a gente levantar essas disciplinas relacionadas ao meio ambiente, eles tiveram que procurar palavras relacionadas ao meio ambiente que aparecessem na ementa ou que aparecessem no nome da matéria ou procurando professores que eles sabiam que eram relacionados ao meio ambiente. Então, pode ser que a gente não esteja contemplando todas as disciplinas possíveis porque elas fizeram na mão. Eles levantaram manualmente essas matérias. Um das oportunidades dos trabalhos futuros que a gente tem é que se unir com o Tomás nessa questão também para ele fornecer para a gente as disciplinas porque ele também tem acesso. Então, mais para frente, seria possível o Tomás fornecer todas as disciplinas caso a gente não esteja contemplando tudo. Então, como eu tinha dito, o AllegroGraph é um armazenador de triplas RDF. Então, a gente teve que fazer a conversão dessas três fontes para RDF. E, como eu tinha dito, elas são fontes de dados distintas. Então, os currículos lá estão em XML, que é como o CNP que libera, como o governo libera. As informações dos professores estão em TXT e as disciplinas foram levantadas pelo pessoal do NIMA e elas colocaram em um Excel. Então, a gente fez a conversão dos currículos dados através de um parcer e das ferramentas, ou, e das informações de professores e disciplinas através de uma ferramenta de ETL. Então, falando um pouquinho agora sobre o RDF, RDF significa Resource Description Framework e ele é utilizado para, é um modelo de dados utilizado para a descrição de informações. O RDF veio junto com o conceito da web semântica e a web semântica foi idealizada pelo Tim Berners-Lee, que foi a mesma pessoa que criou a World Wide Web, www, que a gente conhece hoje em dia. E a ideia da web semântica é que todos os documentos que existam na web tenham contexto dentro dele, não sejam ambíguos, que possa haver uma interpretação por parte de máquinas também e não só dos seres humanos. A gente sabe que a gente consegue interpretar muito melhor que a máquina nesse sentido, palavras ambíguas, etc. Então, a ideia da web semântica é que a gente tenha contexto, que o documento possa se auto-explicar. Então, essa é a carinha do RDF, ele é um modelo de descrição de dados por meio de um esquema de triplas. Então, isso é a representação de uma tripla, sujeito, predicado, objeto. A gente consegue visualizá-lo num formato de gráfico, que a gente consegue ver aqui. E como exemplo, a gente tem o professor Sérgio trabalhar na PUC-RI, então o professor Sérgio é sujeito, trabalhar na predicado PUC-RI, o objeto. E a gente tem um outro exemplo aqui, trazendo mais para esse contexto de meio ambiente. O padre Josafá, que é o nosso reitor, escreveu Ética e Ecologia, escreveu o predicado, Ética, Ecologia e Objeto. E Ética e Ecologia é um artigo. Então, esse exemplo aqui a gente consegue mostrar que a gente consegue caminhar pela tripla, a gente consegue ver informações a seguir. Então, nesse exemplo, a gente consegue ver que a gente tem um componente que é ao mesmo tempo objeto e sujeito, que é Ética e Ecologia. Então, ela é objeto em caso de Josafá, escreveu, e é sujeito em é um artigo. Então, como eu tinha dito, o RDF é utilizado para descrição de informações e em conjunto com o RDF, para a gente poder descrever as informações, a gente faz o uso de ontologias. Então, ontologias são vocabulários controlados que identificam um conjunto de conceitos, definem formalmente os relacionamentos entre conceitos. Então, a ideia é que eu tenha um tema e, a partir da ontologia, eu posso descrever todos os termos relacionados a esse tema, tudo relacionado a esse tema. Então, alguns exemplos de ontologias que a gente usa, a gente tem a ontologia Fofy, Friend of a Friend, que trata sobre pessoas, a gente tem a ontologia Bibliographic Ontology, que fala sobre essa questão dos slides, a artigo, tese, capítulo, etc. E a ontologia CCSO, Curriculum Course Syllables Ontology, que fala sobre disciplinas. Então, agora, um pouquinho mais de visualização, para a gente poder entender mais um pouquinho dos dados. Essa imagem aqui é um componente do Allegro, que chama Graph, em que a gente pode visualizar, que nem eu tinha dito, as triplas por meio de grafo. Então, é bem legal o Allegro permitir que a gente veja os dados de outra maneira. Então, aqui, o que está sendo representado nessa imagem é o professor Sérgio Lipchitz, é uma foto do que a gente tem no nosso banco hoje, não somente isso, mas algumas coisas relacionadas ao professor Sérgio. Então, aqui, a gente tem que ele é esse autor, ele é um membro da PUC-Rio, o nome dele é Sérgio Lipchitz, ele tem isso como biografia, ele é uma pessoa, ele tem como tópico de interesse de engenharia de software, sistema de informação, análise de algoritmos e complexidade de computação, banco de dados, ele tem essa homepage. E o que eu estou querendo atentar aqui são essas ligações, são esses predicados, esses predicados, de novo, foram descritos através de ontologias, a gente teve que pesquisar ontologias que fizessem sentido nesse contexto, para que a gente não tivesse somente nós e que a gente conseguisse entender o que são esses nós e por que eles estão interligados. Então, a gente tem que, autor e PUC-Rio é porque o Sérgio é membro da PUC-Rio, a gente tem autor e banco de dados porque o Sérgio tem como tópico de interesse banco de dados. Então, aqui é uma maneira da gente visualizar o nosso dado. Então, agora, falando sobre o currículo Lattes e a conversão de XML para RDF, então, a gente tem um script que transforma o currículo XML em RDF usando o XSLT e XSLT significa Extensible Style Sheet Language for Transformation, então, ele é um transformador de XML em alguma coisa, nesse caso, em RDF. E falando um pouquinho sobre o que é XML, como eu tinha dito, o governo libera, o CNPq libera em XML e XML é um tipo de documento que usa marcação para descrição de dados. Então, fazendo uma comparação com outro tipo de documento que a gente sabe que é de marcação, é o HTML. Então, aqui, como exemplo, a gente sabe que o HTML já tem tags pré-definidas, então, eu tenho uma tag para title, uma tag para p, que seria um parágrafo, uma tag para body, etc. E essas tags são pré-definidas. Então, sempre que você for fazer um documento HTML, você pode utilizar e deve utilizar essas tags. E o XML é diferente nesse quesito, a gente pode criar as nossas próprias marcações, isso para dar contexto para o nosso dado, para dar informação sobre o que esse documento está tratando. Então, a questão aqui, a gente tem uma pergunta. Qual o segundo nome de Sofia Amundsen? Então, não é uma pergunta só jogada, a gente sabe que ela é uma questão que está em um quiz e que tem como resposta a Amundsen. Então, a ideia é que no XML a gente consegue ver o que significa essa pergunta, qual o contexto desse dado, para que eu estou falando sobre esse dado, o que significa esse dado. E agora, mostrando um pouquinho de exemplo de um XML e um RDF, não sei se a imagem está muito boa, desculpa. Então, aqui em cima a gente tem um XML que a gente pegou do nosso banco também, ou é, um currículo de uma professora que a gente, que tem no nosso banco. Então, ela tem como título do artigo a terceirização sobre o pisma do trabalho e do desenvolvimento social. Então, quando a gente fez a conversão para a RDF, a gente usou uma ontologia que descreveria um title, a gente usou uma ontologia que descrevesse que isso é um artigo, que isso foi publicado numa revista. Então, mais exemplos aqui. A gente tem que foi publicado em 2014, o idioma dele é português. Então, ele foi publicado na revista do Tribunal Superior do Trabalho, com essa identificação. Ela está no volume 80, na página 257, termina na página 267. Então, a gente consegue fazer essa conversão e a gente consegue explicar o nosso dado. A gente sabe que a gente está tratando sobre um artigo que foi publicado numa revista. E, para isso, a gente usou um exemplo, a ontologia Bibo, Bibliographic Ontology. Para a gente chegar nesse RDF, a gente precisou usar o XSLT, o XSLT é o transformador de XML em alguma coisa, e nesse XSLT a gente embutiu as ontologias que a gente iria utilizar, nesse caso, o Bibo como exemplo. Uma questão desse XSLT que a gente fez foi que, inicialmente, a gente fez só para mapeamento de produções científicas, não, por exemplo, artigos de conferências e revistas. Então, por exemplo, a gente não está tratando sobre projetos de pesquisa, nem disciplinas lecionadas, ou projetos de desenvolvimento que os professores colocaram nos seus lates. Então, no momento, a gente só pega a produções científicas. Isso é uma oportunidade futura da gente aumentar, da gente ampliar o mapeamento desse XSLT, para que a gente possa contemplar mais coisas ainda do currículo do professor. Então, agora, falando sobre as informações e as disciplinas que a gente converteu através de uma ferramenta de ETL. Essa é a carinha da ferramenta de ETL, ela é bem visual. Você não precisa programar nela. A gente vai introduzindo as suas caixinhas e, através dessas caixinhas, a gente consegue fazer a conversão que a gente quiser. Então, esse exemplo que a gente pegou aqui são das disciplinas. Então, inicialmente, eu tinha o Excel, que eu converti para CSV, depois do CSV para RDF. E aqui, o que eu estou mostrando é que, depois que a gente converteu para RDF, a gente teve que introduzir a questão das ontologias de novo, CCSO, nesse caso, que trata sobre disciplinas. Então, a partir desse momento, a gente está introduzindo qual é o contexto desse dado, o que significa esse dado. E depois que a gente converteu para RDF, a gente insere no nosso banco. Agora, eu queria mostrar um pouquinho da ferramenta. E essa é a carinha da nossa ferramenta. Espero que todo mundo esteja vendo. Então, o que eu estou mostrando aqui é que a gente pode fazer filtros, por exemplo. A gente vai pesquisar alguma palavra aqui. A gente pode ordenar os resultados em ordem alfabética, maior número de artigos, livros, capítulos, orientações, ou produções no total. Eu peguei uma palavrinha aqui para a gente pesquisar juntos. Então, aqui, como resultado, a gente teve 81 orientadores ou professores ou pesquisadores da PUC-Rio que têm alguma coisa a ver com sustentabilidade. Tem que aparecer essa palavra em alguma produção desses professores. Essa aqui é a lista de professores e a gente pode seguir na lista. A gente tem bastante professor que trata sobre sustentabilidade. E essa tabela, ela é reorganizável. Então, a ideia é que, mesmo que você tenha escolhido o filtro aqui, você pode reorganizar aqui embaixo mesmo. Então, eu vou reorganizar pelo total, o maior número de produções. Esse professor aqui, Marcos Coen, ele é do NIMA. O que é bem interessante, né? Porque o NIMA trata sobre meio ambiente e ele é a pessoa que mais trata sobre sustentabilidade. Então, vamos clicar nele. Então, aqui, sobre sustentabilidade, a gente tem tudo relacionado à sustentabilidade que tem relacionado a esse professor. Então, a gente tem a biografia dele, a gente tem a página para contato que a gente tem. A gente tem a possibilidade de ver o currículo lá do professor, caso a pessoa queira, é só clicar aqui. Então, o que a gente mostra são os artigos relacionados à sustentabilidade desse professor, de novo, que contenham essa palavra, porque a nossa busca faz matching, por enquanto. Então, aqui, os últimos artigos que ele escreveu sobre sustentabilidade foi em 2018. E como uma forma da gente ver que esses não foram os últimos artigos do professor, a gente introduziu também essa questão dos últimos três anos, 2020, 2019, 2018, que a gente escolheu, que são as últimas produções desse professor, caso a gente queira ver coisas além de sustentabilidade. Então, a gente tem isso para livros também, para capítulos e para orientações, que esse professor fez. A gente também tem disciplinas que ele leciona, que nem eu tinha dito, que a gente também tem, contempla disciplinas. E aí, é isso. Da ferramenta, é isso. Voltando para o slide. Então, a gente, sabendo que as pessoas iam entrar com as palavras-chave que eles queriam, a gente criou um painel de administradores, isso aqui chama nuvem de palavras. Então, essas palavras são uma foto do que as pessoas procuraram. Quanto maior a palavra, é porque a palavra foi mais procurada. E a gente criou esse painel para a gente poder identificar quais foram os termos mais buscados, quais foram os professores mais selecionados para a geração de relatórios. Ou seja, a gente pode ver quais foram as palavras mais buscadas e, se tiver algum erro, a gente pode consertar mais rapidamente, etc. Para isso que serve o painel. Então, um pouquinho de aprendizado com o projeto. Eu consegui estudar um pouquinho mais sobre o banco de dados não-relacional, que nem eu já tinha dito, que não é muito do escopo da faculdade. Aprendi sobre web semântica, sobre RDEF, sobre ontologia, sobre Spark, eu não sabia nada. Foi um ótimo estudo. Como desenvolver um sistema de recuperação de informações também, que eu também não sabia como, e fazer mais uma implementação em Python. A gente sabe hoje que a faculdade oferece programação em Python. Eu tinha feito em C, mas eu aprendi Python na faculdade, no estágio. E eu consegui desenvolver mais um sistema em Python. Então, foi ótimo. Então, agora, falando sobre as oportunidades do projeto, que nem eu já tinha comentado ao longo um pouquinho, novos planpeamentos com o nosso XSLT, para que a gente não mapeie somente produções científicas, para que a gente mapeie disciplinas também, e outras coisas. A gente também tem novas disciplinas, que eu tinha comentado, para a gente sair do processo manual para um processo automático, porque as disciplinas foram levantadas manualmente pelo pessoal do NIMA. Agora, a gente vai tentar se unir com o Tomás, para que ele for nesse também, porque o Tomás é o funcionário do SCPA. E uma coisa que eu não comentei, na verdade, é que o projeto, ele seria voltado para meio ambiente. só que hoje em dia, a gente pode procurar qualquer palavra relacionada a qualquer tema. Isso porque a gente não conseguiu reduzir o escopo da nossa base. A gente precisaria fazer um pré-processamento com uma lista de palavras relacionadas a meio ambiente, que a gente não tem. E, na verdade, essa ideia de a gente reduzir o escopo também não parecia tão satisfatória, sim, porque a gente tem a possibilidade de expansão do nosso projeto para outras áreas, sem ser só de meio ambiente. Então, a gente seria capaz de focar em outras áreas também. Então, esse é um dos motivos para que a ferramenta não retorne só coisas de meio ambiente. Como ela precisa retornar coisas de meio ambiente? Ela retorna, mas não retorna só isso. E um grande ponto que a gente está fazendo estudo agora é a questão da busca semântica. Então, eu tinha dito que a nossa ferramenta faz uma busca mais sintática, uma busca de matching. E a ideia da busca semântica é que a gente consiga mostrar resultados para os usuários que vão um pouquinho além do que ele pesquisou, mas que tem a ver com o contexto do que ele pesquisou, para que a gente possa ampliar a busca mesmo, ampliar a busca do usuário. Então, a gente tem algumas ideias de como a gente pode introduzir a busca semântica no nosso projeto. Então, uma lista de palavras-chave. A gente até tem uma lista de palavras-chave que o pessoal do NEMA levantou, mas, de novo, não é muito ampla, não tem todas as palavras relacionadas a meio ambiente. A gente pode usar o montolo de um tesouro também para filtrar a nossa base de acordo com essa ontologia para poder indexar, de repente, nesses termos. A gente encontrou um tesouro, desculpa, um tesouro, na verdade, é bem parecido com uma ontologia, é um dicionário também que trata sobre o mesmo temático, tem todos os termos relacionados a essa temática com hierarquia. E a gente até encontrou um tesouro, só que de meio ambiente, que tem vários termos, só que a gente não conseguiu descobrir ainda como introduzir isso na nossa base, como reduzir o escopo através desse tesouro, etc. A gente tem a possibilidade de fazer estemização também, estemização é a redução do radical de uma palavra, então, hoje, se você procurar no plural uma palavra, a gente não retorna a mesma palavra no singular, porque a gente não faz estemização, então a gente está fazendo um matching exato, e usar uma WordNet também é uma possibilidade, uma WordNet também trata sobre o mesmo contexto, só que a questão do WordNet é que são termos que tratam sobre um contexto, só que ele é muito grande, ele é muito amplo, então a ideia mesmo seria a gente usar uma ontologia ou um tesouro. Então, agora, agradecimentos, eu queria agradecer muito a Verônica, que é aluna de doutorado do professor Sérgio, ela está comigo nesse projeto, ela me ajuda bastante, a gente trabalha muito bem junto, muito obrigada, Verônica. Professor Marcos Vilas, que ajeita a casa, como ele mesmo fala, ele chegou no projeto para organizar, para ter cronograma, para a gente poder conseguir desenvolver, ter metas de desenvolvimento, a Andrea, que é uma aluna de intercâmbio, que já se formou, que participou do início do projeto, eu agradeço a Andrea, ao Tomás, que é o funcionário da CCPA, que fornece as informações para a gente, aos professores Jefferson e Herman, que são do DI também, que participaram bem ativamente do início do projeto que já tinham várias dúvidas hoje, também, e também queria agradecer a todo mundo que está aqui, aos membros da banca, família, amigos, muito obrigada, é isso. Obrigado. 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 Obrigado.